Bom dia, acabamos de receber uma notícia muito trágica, um vilão cujo nome dele é, deixa eu ver aqui, é, vilão, o nome dele é vilão, isso mesmo, o nome dele é vilão, ele acabou de criar uma arma muito perigosa para todo o universo, o nome da arma se chama Warjajit e ele disse que vai apagar toda a nossa terra, é, eu espero que eu não seja apagada junto com vocês, hein, eu tô vazando, tchau! Ah, Bela, pura babaquice, eu não sei onde que eles vão acreditar nesse negócio com esse jornal aí, tudo mentira, você já ouviu quantas vezes a gente viu notícias assim, o mundo vai acabar tal dia, Bela, e esse tal de vilão, por que que ele é vilão? Ah, porque ele é vilão, é, como que é o nome do vilão? Adivinha, adivinha, vilão, ai, meu Deus, o nome do vilão é vilão, ai, Steve, você sabe por que que eles falam essas coisas, né? Eu não, por que? Só pra assustar as pessoas, e daí todo mundo fica apavorado pensando, ah, eu vou morrer hoje, aí sabe o que que elas fazem? O que? Compras! Compras? Todo mundo gasta dinheiro! Mas a pessoa fica com medo e vai fazer compra? Sim, porque pensa assim, quer saber, vou gastar todo o meu dinheiro, vou comer tudo que eu quero, vou ficar gordo pra sempre! Ah, então quer dizer, se eu for no meu quarto, tiver medo do escuro, medo do bicho papão puxar meu pé, eu vou e vou comprar? O que é que você tá falando? Não tem nada a ver! Claro que é, você falou que a pessoa que vai fazer, que tem medo, vai fazer compras! Jesus! Não foi isso, não! Tava falando nem nada com nada! Os telespectadores do mundo reverso tão falando que é assim! Não, não, você tá ficando doido! Doido é você, vou enfiar essa banana split na tua cara! Eu vou enfiar essa banana split na tua cara! Olha, não vou nem falar! Não, Bela! Olha, quase chegou aqui na ponta da boca que eu nem tenho! Você tá vendo a minha boca? Tava passando aqui pelo estômago, saiu no fantasma e tava quase saindo na boca! Só não saiu porque eu não tenho boca! É! Ô, Steve! O quê? Vamos esquecer esse negócio de fim do mundo, que é tudo balela e a gente pode aproveitar hoje fazendo alguma coisa! Sabe quantos anos do final de fim do mundo eu já sobrevivi? Quantos? Mais de 18! Desde quando eu nasci, o negócio vem falando, fim do mundo, fim do mundo, fim do mundo e nunca acaba! Você é o bichão meme, você vive e ainda vive! Vai ficar falando de meme pra mim agora? Tá, tá! Vamos sair e fazer alguma coisa? Vamos, a gente podia ir aonde? Na, na... Começa com um P, começa com um P, 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 P... Na... Na pastel... Ai! Pastelaria! Deus, que menino só pensa em comer, tá vendo? A viu a notícia do final do mundo, já quer comer! Na pastelaria! Não, a gente vai na praia! Na praia? Vamos! Vamos lá pra praia! Vamos viajar na prainha enquanto o tubarão não me come! Cuidado, cuidado, cuidado! Quê? Que tem o cara do ódio assim, ele vai fazer você ficar toda desfigurada! Ha! Engraçado! Toma na cara, toma! O que é isso, Steve? Você escutou? Ela está caçando você no cantinho Meu Deus do céu O que é que tá? Bela! O que é que tá acontecendo? Olha o asfalto! Jesus, alguém cortou o asfalto! Bela, eu acho que foi O quê? O quê? Fala! Calma! Eu tô pensando ainda, acho que foi a banana split que eu comi Não, não, eu não comi banana split, tô vendo tudo zoado também Eu acho que eu caí Você também? Tô vendo errado Como assim? Meu Deus Steve, Steve! E se for mesmo o tal vilão do World Edit? É ele mesmo, ó Eu tô vendo ele ali, ó, Bela Para com isso, parece que tá doidão Eu tô numa nice, meu irmão Olha ali Para com isso, Steve Eu tô ficando é tonta, acho que eu vou vomitar Bela, deita aqui, ó O que é isso, Steve? Deita comigo e vê tudo Steve, sai daí Um carro vai passar por cima de mim, ó Tá me dando tontura, para Ok, vem rodar bem rapidinho Para! Ah, não precisa me bater Você me bateu Tá, a gente vai ter que ir arrumar um jeito Só porque eu tava na vibe do momento O quê? Steve, a gente vai ter que, sei lá Liga pro Luquinhas e ele vem aqui E a gente tenta pensar em alguma coisa Tá, tá Relaxa, minha irmã Vai logo Bela, não precisa ficar me batendo Vai, 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 vai Liga logo Tô chamando, caramba Você tá babando Parece um cachorro raivoso Peraí, 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 peraí Peraí O que que foi? Escuta O quê? Só escuta, só escuta O quê? Não tô conseguindo ficar na vibe, não Eu não tô conseguindo ficar na vibe O que que foi isso? Na vibe Que vibe, Steve? Na vibe Não, nada não, Bela O Luquinhas não atende Ele não atende? Não, eu queria Ah, acho que agora eu fico na Ai, eu tô na vibe, Bela Steve, para com isso Na vibe Parece a menina do exorcista Tá virando a cabeça igual um louco Steve Para com isso Pera, Bela Você tá me batendo Tá, eu acho que a gente deve Já sei O quê? A gente vai e pede ajuda pro teu pai Não, pro meu pai e pra tua mãe Meu pai e tua mãe? Vamos logo, vamos logo Peraí, a gente tem que pegar a motinha imaginária Motinha imaginária? Pega a motinha imaginária Pera Pera, pega a motinha imaginária Enquanto eu vou ficar aqui na vibe, meu irmão Eu estou gostando da vibe, da vibe, da vibe, da vibe Olha eu sem pé Olha eu com pé Olha eu sem pé Olha só, tem duas motas imaginárias aqui Aonde? Aqui, ó Nossa, elas apareceram do nada, meu irmão Por que eu tô assim? Como? Bela O que foi? Eu sei que eu estou pequeno, Bela Você se enfiou pra debaixo da terra Bela, o que aconteceu comigo? Olha aí, uma licença pra você dirigir Dá licença, por favor Vamos logo, vamos logo Bela, o que aconteceu comigo? Eu não consigo, Bela Eu entro na moto Eu não tô conseguindo Pera aí, agora eu vou conseguir Vem logo, Steve Na vibe, meu irmão Ah Bela, por que? Ah Ah Pronto, Bela Na vibe, meu irmão Bela Aqui, vamos Bela, Steve, o mundo tá acabando e você tá aí brincando Tá tudo na redondeza Olha lá, olha lá, meu irmão Tá tudo mexendo Para com isso É aqui, ó A minha moto faz assim, ó É aqui? Aonde? Você tá estranha Por que eu tô assim de roupa azul? Eu não troquei de roupa não, meu irmão Olha a pira daquelas casas Olha Uma tá olhando pra outra Steve, você vestiu essa roupa velha Olha lá Uma tá olhando pra outra e falando Meu irmão Olha, o mundo está acabando Olha lá, elas tão virando, meu irmão Não, Bela Você vai atravessar o mar Mano do céu Tem duas pessoas ali Oi, vizinho Vizinho Steve, vem aqui logo Onde é que é? Eu nem sei onde eu moro mais Você mora na lagoinha, meu irmão Aqui que eu moro A gente tá chegando, tá chegando, tá chegando Não, não é aqui que eu moro não Aqui morava a Bia Olha a América Tem um carro enfinhado ali Ah, quase que eu bati Ali era a Bia do Diário de Herói que morava ali Bela, olha as árvores da frente Vem logo Pelo amor de Santo Jerônimo Tem uma vaca na estrada Sai, sai, sai Sai vaca Vai, vai Caracoles, meu irmão O que aconteceu aqui? Teu pai foi embora Steve, meu pai não foi embora A casa inteira Caraca, mas tua piscina virou Tá derretida Steve O que? É igual a mulher falou Que ele tava apagando o mundo Bela, e se teu pai morreu? Steve O que? Mas é verdade Cadê ele? Que insensível Ah, desgurpa E se... Ah, agora eu sei O que? Vamos na casa da sua mãe Ai, meu Deus Vamos por aqui, ó Pelo atalho Não tem mais atalho Tchau Vem logo, Steve Cuidado que tem Ah, caí no buraco Tem vários buracos Agora eu tô de pé na moto Ah, tem buraco Tem buraco Tem buraco Tem buraco Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Estou quase chegando Estou quase chegando Por que não destruiu a escola? Não sei Era uma boa, né? Vem, vem Dona Ana Dona Ana Dona Ana Não A minha casinha E Steve E se a tua mãe morreu? Não Não fala isso, Bela Você fala do meu pai Eu acho que a tua mãe... Só sobrou a bicicletinha do Felipe Ah, eu caí Steve Bela Volta aqui Esse vilão é um vilão mais sonoqueiro A gente vai ter que voltar pra casa Mas como, Bela? Meu Deus Os gêmeos A gente deixou eles lá Bela, pega esses skates Vamos pra lá Ai, meu Deus Só tem um Peraí, tem outro aqui Tem outro aí A gente vai subir Vamos, vamos, vamos Sobe no olho Sobe, cadê nossas filhas? Ai, eu tô fazendo tudo errado Pronto, a gente vai Vai, vai Eu tenho uma mágica Pronto Cadê você? Tô aqui, ó Aqui da mascadinha Toby Toby Toby, 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 Toby Você está aí, Toby Vem logo Tá bom, tá bom Eu desci do skate E para de gritar O fim do mundo Deixa a gente meio doido Vem Eu peguei uma linha de algodão, ó Vem logo Vai, eu vou correndo Por que você não usa a porcaria Eu já chego Me espera Você é um burro Lauren, beija a mim Bela O que que aconteceu com a nossa casa? Os nossos bebês estão mortos Sobrou na nossa garagem O vilão apagou Será que eles estão ali? Deixa eu ver se eles estão aqui embaixo No esconderijo Não, no esconderijo Não tem nada Só tem pintos verdes Não tem nada Pelo amor de Deus, não Que barulho foi esse, Steve? Que barulho foi esse? Você escutou o barulho? Que barulho foi esse que tá amarrado O que é isso? Ah, banho, banho Vamos tomar banho O que tomar banho? Eu saio fora Salve-se quem puder, mané Eu já sei O que? Deve ser, sei lá Deve ser Deus mandando essa coisa pra gente Pra salvar as pessoas Será que tem uma bola de fogo lá? Eu acho que é sinal É um sinal Às vezes é outra pessoa que já tá subindo Mas subindo como? Ele morreu? Subiu pro céu, ué Ah, não sei Foi pro paraíso Tá, vamos pro paraíso também Encontrar nossos bebês, coitados Vamos, entra Olha, tem que apertar o botão Vai, um, dois, três Tá, pronto, vai Vai, aperta Vai Aaaaaaah Bela, estamos no céu Céu, céu, céu A gente chegou no paraíso Estamos no céu Cheve Aaaaaaah 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ladybug Todo mundo veio pro céu Foi bom que a gente veio pro céu Sogrão Felipe Fala comigo, pai Luquinhas O Luquinhas veio pro céu Como assim? Todo pecador que nem você é Olha aqui Não, não, não posso julgar ninguém Não posso julgar ninguém Mamãe, mamãe Olha Seus olhos verdes da cor de jabuticaba, mamãe O Astolfo O Astolfo já era um fantasma e virou o quê? Você Olhos verdes da cor de jabuticaba Jabuticaba não é verde Mas é quando não tá madura É quando tá madura Aaaaaah Até a interesseira veio pro céu Sim, sim Você quer dinheiro Quer dinheiro Quer dinheiro I'm balling Cheve O que é que? Devolve aqui Ladybug O que é que a Ladybug tá fazendo aqui? Ladybug O que é que eu tô fazendo aqui? Eu não sei ela Mas Joaninha, ela tinha que ir pro céu dos animais Ô, cheve O quê? Mas olha aqui Isso aqui não tá muito parecendo o céu, não Deixa eu dar uma mordida aqui, ó, pera aí Estive A gente tá na lua A gente tá na lua Tem gosto de queijo Estive, a gente tá na lua Hum, gosto de queijo, Bela Você tá comendo a perrada? Bebês, vocês devem comer isso daqui Vocês devem comer tudo, bebês Porque é muito gostoso Estive Que, 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 Bela Eu tô falando com meus filhos Eu não posso nem falar um tempo com meus filhos Filhos A gente vai ficar aqui pra sempre A mamãe cagou pra mim, viu? Estive Que, Bela Eles não podem te ouvir Não Ninguém aqui pode te ouvir Tá todo mundo em transe Olha só Bobões, vocês são bobões, bobões Eles nem notam Não, né, Steve? A gente vai ficar aqui pra sempre A gente vai morrer Não, a gente vai ficar com robôs Eles são robôs Robôs Por que que eles são robôs, Bela? Que robôs, Steve? A gente vai morrer A gente vai ficar aqui pra sempre A gente nunca mais se volta pra casa Não, 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 Lady, Lady, Lady O que que é isso? Lady Steve, que barulho é esse? Que barulho? O que? É assassino A foice assassina Corre, corre Chega, Chega Para, para, para Para Fica atrás de mim Fica atrás de mim Essa foice assassina Meu Deus Parece uma arma Você pode salvar o mundo, Minecraft Olha o que ela tá falando A terra pode voltar ao normal Use esse machado da criação Voz veio dos deuses Você é um deus? Eita Ela vem pra Como que eu vou salvar o mundo com isso, Bela? Eu não sei, Steve Você escutou o que eu vou dizer? Eu escutei Você falou que eu ia salvar um É, pode salvar o mundo Ah, mas que estranho, Bela E a gente pode voltar ao normal Ei, voz, volta aqui Ei, ei, ei Quer dizer que eu sou o salvador do mundo? Não Ah 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 O que? Uma porta É a porta Será que é a porta de volta para o futuro? Não, mas a gente vai deixar nossos filhos aqui Steve, a gente tem que salvar eles Tá, vamos entrar nessa porta, então Pode ir, vai lá com Deus Ai, eu peguei o machado Peguei Vai com Deus O que? Ah O que que é isso? É um bloco de terra com grama Que isso não significa nada Ele não é nada demais É um bloco de terra com grama Ah, não acredito que a gente entrou aqui por causa disso Bloquinho, bloquinho Eu vou fazer um xixi nele Eu já sei Posso fazer um xixi nele? Da onde que o planeta terra só tem terra? Ué, é por isso que chama terra Se fosse outra coisa chamava... Não, ia ter que ser planeta água Acho que deram o nome errado Porque tinha que ser planeta água Porque só tem água Não Água tá acabando Não vai ter mais água Esse é o verdadeiro planeta terra com... 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 Com instrumento de vaca Ah Planeta Minecraft Eu sei o que eu vou fazer O que? Quer ver? O que? Eu vou dar-lhe uma cacetada nesse bloco Não Um, dois, três Ah 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 Ué A gente voltou pra... Ah Lá tem mais uma capos lá A gente voltou pra terra, Bela Ai, será que vai começar tudo de novo? Eu... Eu acho que... Ah, não tá tão estranho Ei Eu tô vendo o começo aqui da nossa casa O que? A nossa casa está inteira A nossa casa voltou Bela Você conseguiu Eu sou um herói Você é um bata do herói Só porque eu quebrei a terra Eu vou começar a quebrar tudo Pra ver se nossos parentes voltam Ah E cheve Quebra, 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 quebra Que, Bela Lá Tá todo mundo É uma festa Bem, meu lindo Por que que você não me chamou pra festa? E vocês também não Felipe, você não me chamou pra festa Gente Laura, você não me chamou pra festa Mãe, você não me chamou Ah Steve Será que foi o Machado que salvou eles? Eu acho que foi Mas eu ainda não acredito que a interesseira foi pro céu E ela voltou E ela tá conversando com teu pai Credo Mãe Vai dar uma olhada no papis E esse foi o fim Quer dizer Não o fim do mundo Mas o fim do fim do mundo Vocês entenderam? Ah, tchau 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 Obrigado.